Recei até minha voz Tanta reza nunca que me ajudou Sofria, crescia o orto todo dia A minha paciência agora já se me ajudou Sofrimento, muita reza e penitência Manalismo, hipocrisia e miséria Na verdade ainda dizem que o país Se consegue, você não pode escutar E desse jeito vivi a vida reprimindo Pensando em estar certo, meu senhor A santa opção Olhem para as tristes de pobreza e aflição De voz e liberação, usa fé e oração Sofrimento, muita reza e penitência 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 Obrigado.